O corte de recursos federais de quase 40 milhões de reais que seriam destinados a obras em duas rodovias catarinenses repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa. A medida foi publicada pelo governo federal no dia 29 de novembro e retira 25 milhões da BR-470 no Vale do Itajaí e 14 milhões e 600 mil reais da BR-163 no Oeste do Estado. Na tribuna do Parlamento Estadual, deputados criticaram a decisão e alertaram para os riscos de interrupção das obras. Nós não podemos, em hipótese alguma, tolerar que 40 milhões sejam retirados das nossas obras federais, da 470 e da 163 e simplesmente fazer de conta que isso não é nada com a gente. Então eu penso que se a casa tiver uma atitude, uma atitude de unidade, onde os 40 parlamentares subscrevessem um ato de apelo ao presidente da república, que eu nem sei se ele tem conhecimento disso, eu encontro talvez aí uma alternativa para fortalecer essa causa que não é minha de todos nós catarinenses. Aquilo que com dificuldade a bancada catarinense vota no orçamento da União, o governo vai lá e saca, sem nenhum comprometimento, sem nenhum compromisso com a sociedade catarinense. Que aliás, dia após dia, vai perdendo vidas, vidas são ceifadas nessas rodovias federais. E ainda aqui, nós ficamos falando que as portas estão abertas, mas que portas são essas? Se são retirados, sacados os recursos que são destinados ao nosso Estado. Já o deputado Ivan Nats, do PL, pediu para rodar no telão do plenário um vídeo em que aparecem o senador Jorginho Melo e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Na gravação, o ministro afirma que o corte, na verdade, se trata de uma realocação de recursos da duplicação das rodovias para obras de manutenção e que o orçamento será reposto no próximo ano. O que foi feito é muito normal, natural, estamos chegando ao final do exercício financeiro. Temos recursos sobrando na BR-63 e na 470 para a construção. Precisávamos reforçar os recursos para manutenção. Tiramos parte dos recursos da construção para manutenção. Atividade extremamente normal para que a gente tenha otimização do orçamento que foi disponibilizado no ano, para que a gente não vire o ano com muita sobra de recursos. E aí nós vamos trocar a manutenção de Santa Catarina e ano que vem, assim que o orçamento estiver disponível, a gente vai recompletar os recursos da 470 e da 630. Não vai haver nenhum tipo de solução de continuidade na obra, porque essas duas obras têm recursos suficientes para a sua execução.